As pastas de transportes, integração e desenvolvimento regional e cidades também já contam com novos titulares. O novo ministro dos transportes, Renan Filho, de 43 anos, é ex-governador de Alagoas. Em seu discurso de posse na pasta, disse que será preciso recuperar a malha rodoviária, retomar obras paradas e ampliar as ferrovias. No curto prazo, esse Ministério dos Transportes terá que fazer um esforço tremendo de recuperação da malha rodoviária. Precisará, senador Renan, retomar todas as obras paradas por falta de recursos. Nos próximos 15 dias, eu pretendo apresentar um plano de ação para os próximos 100 dias à frente desse Ministério. Também nesta terça-feira, foi feita a transmissão de cargo ao novo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que é ex-governador do Amapá. A pasta foi recriada pelo governo Lula e ficará responsável pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Dedicarei meus melhores esforços para ajudar no projeto de tornar o Brasil um país mais justo e desenvolvido. Sei que não será uma missão fácil. Já o novo ministro das cidades, o paraense Jader Filho, de 42 anos, afirmou que é preciso retomar obras, especialmente de saneamento básico, e voltar com o programa Minha Casa Minha Vida. Levar investimentos e recursos, de acordo com as necessidades, realidades e até mesmo biomas de cada região. O que é preciso ser feito no Nordeste, do meu líder Isnaldo, é diferente do que se precisa ser feito na Amazônia, do governador Clécio ou no Rio Grande do Sul. E serei um ministro para o país inteiro. E, para tanto, é preciso muito diálogo sempre. O Ministério das Cidades e o meu gabinete estarão de portas abertas para os movimentos sociais. Isso é um compromisso meu com vocês. Obrigado.